Ele me inspirava tanta confiança, ele sempre dizia uma frase que ele dizia pra mim, sempre. Minha filha, você fica tranquila, isso por tudo quanto é mais sagrado. Minha filha, você fica tranquila, que eu nunca vou dar boa vida pra mulher nenhuma, só pra você. Ele teve um caso com a Vera do Flamengo e com a Índia, ele tinha uma caída com a Índia. Agora, se ele teve caso com a Índia, eu não sei. Não, não, eu tinha medo dele. Por exemplo, ele ajudou muito a Clara Nunes, não sei se o senhor soube disso. Foram dizer que ele era amante da Clara Nunes, tá entendendo? A Chacrinha tinha um problema que ficou muito sério na época, foi Clara Nunes. Todo mundo aí! E vai entrando na vida Parece A maravilha de aquarela que surgiu Uma guaiquina padroeira do Brasil Dona Florinda, na época, ficou muito triste com aquela situação dele lá com essa menina. Aí ele tinha um chacrete lá que ele gostava muito, a Vera do Flamengo. Alô, alô, Terezinha É um sucesso a discoteca do Chacrinha Roda, roda, roda e avisa Um minuto de comercial Alô, alô, Terezinha Eu nunca namorei Chacrinha Chacrinha era feito um pai pra mim Chega papai Papai Mamãe Mamãe A gracinha Copacabana já era uma outra coisa, né? Já era Já era namorada do patrocinador dele Que aí ele já, pra fazer uma média, adotava ela como a secretária dele Eu comentava de secretária e você tinha que jogar as coisas, né? No ar E ele furava o saco de farinha de trigo pra jogar no público E o cair em cima de você era aquela bagunça que você conhece O Venanço foi no início mesmo da TV Globo O Venanço queria vender bacalhau que tava encalhado, né? Aí chegou pro Chacrinha, o que que você acha da gente dar bacalhau pra plateia? Aí o Chacrinha, porra, veio com a ideia dos deuses Vamos dar bacalhau, vamos vender bacalhau pra todo mundo Foi quando ele começou a jogar bacalhau Bacalhau do Pessoa, aí